E aí galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? A gente está aqui na Argentina, agora a gente vai fazer um treininho de boxe pra vocês verem. Hoje a gente vai fazer monoplinho, governadora e dar uma corridinha na praia. Entendeu? Pronto. E aí 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 Vamos lá. Agora, o trabalho que a gente fez aí, ele usou uma ação um pouco mais realista, então eu usei a mão da frente com a luva para ele bloquear, para ele esquivar, ele tem um ponto de foco na manopla e também o colete para ele bater livre, então ele tem a noção de esquivar, entrar golpe em cima e meter a mão embaixo, trabalho um pouquinho mais real. E aí 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 A repetição leva a perfeição, né? Então, quando o cara faz um trabalho desse assim, esquiva, pendula, golpeia, golpeia, a gente vai ficar de tanto que isso vai ficar natural na hora do esparso. Só para o atleta, né? A repetição leva a perfeição, a gente vai ficar de tanto que isso vai ficar natural na hora do esparso. Você tá fazendo isso? A repetição leva a perfeição, a gente vai ficar de tanto que isso vai ficar natural na hora do esparso. E aí, isso! Tchau, tchau. Boa tarde Tem mar Bom Terminamos A parte da manhã Onde a gente faz o treininho de boxe E depois uma corridinha no final Pra encerrar O card A gente corre aqui nessa orla Lembrando que ainda tem Mais um treino hoje E aí nesse treino A gente mostra as coisas do Neymar Não A gente mostra os equipamentos Pra todo mundo entender o que é que a gente usa A galera quer saber as vezes Pera aí pô, tô gravando aqui Os cara não respeita Beleza Mas é isso Se você tiver gostado Clica no gostei Se não tiver gostado Clica em não gostei Não aparece mais no YouTube Ai, 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 ai Que delícia Beleza Vou agora almoçar Parece que fica uma draga no estômago da gente Vamos nessa Até o próximo vídeo Tá, uma fase do boxe Vai acabando E aí A gente volta ao normal Mas vocês tem que acompanhar aí Qualquer momento Vocês disseram que Que gostam de mim a qualquer custo Até confesso de vocês Caralho, chê Vamos lá Beleza Beleza